O Bruno Henrique é o atacante pelo lado esquerdo, ele tem que fazer a recomposição, tá? Nesse momento, o Arrascaeta tá por dentro, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. A gente vai ver, olha, ficam olhando o Bruno Henrique. O Arrascaeta já passou o Bruno Henrique, ele não volta. Nesse momento, olham pro Paulo Souza. Ele começa a apontar, porque é o Bruno Henrique que tem que fechar a linha lá pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique caga, literalmente caga. Aqui é o Flamengo na organização ofensiva. Aqui pode ser até, de fato, um pouco mais de uma instrução, mas existe a necessidade, claro, da melhora. Vamos lá, a bola vem pela direita, observem agora o Paulo Souza. Ele tá gesticulando, pro cara pular a casa, olha lá. Ele tá gesticulando. Aí, mais uma vez, perde a paciência. A gente vai ver várias vezes que é o Paulo Souza tentando fazer alguma coisa e daquela que o cara não está fazendo. Vamos observar. Em alguns momentos, talvez, como isso, talvez, pode ser que o cara não esteja entendendo. Em outros, é vagabundagem, é sacanagem. Lá vem o Fluminense, vai trabalhando a bola, o Flamengo, né? Tentando buscar ali. Ó, o Paulo Souza, já mostrou desespero. Quando vem pro lado esquerdo, ele tá apontando pra recomposição. Mas não recomponha, ó. Não adianta. Observem, não há a recomposição lá pelo lado esquerdo. Ele tá apontando, ele tá gesticulando. Não existe. O Fluminense vai trabalhando a bola. Bloco de marcação do Flamengo, sobe um pouco mais. Volta tudo. Olha ele pedindo pra defesa subir. E sempre gesticulando. Gente, a expressão corporal do cara vai mostrando que não... Os caras não vão fazendo. Os caras não estão fazendo. Mais uma vez, coincidência ou não, é sempre quando o Flamengo não tem a bola, né? Porque você tem que saber jogar sem a bola. Vamos lá. O Fluminense vai trabalhando a bola. Ele tá ali orientando e o Fluminense vai tocando a bola. Olha lá, vai pedindo proximidade. Ele já ficou claro que pediu agressividade, né? Pro cara se aproximar. Vamos lá. E o Fluminense vai rodando. O Flamengo ficou na roda. O Fluminense do Abel. Vamos lá. Vai quebrando a linha de passe. Enquanto isso. Sobrou. Segunda bola. Olha o Paulo Sousa. Gesticulando. Quebrando linha. O Flamengo faz a recuperação de bola. Liga ali pro Gabigol. O Gabigol perde a bola. Círculo central. Olha o Paulo Sousa agora no desespero. Olha lá. Não adianta. Porque não tem reposição. Sinceramente. E aí, independentemente da capacidade que tem do cara. Se você acha ele ruim pra caramba ter que ser mudado. Não tem como. Não tem como corroborar. Bater palma pra isso. Ou achar isso fofinho. Porque tá explícito. Tá explícito. E aí, meu camarada? Quando não existe essa simbiose em qualquer esporte coletivo. Onde o cargo do treinador e os jogadores não querem. Não adianta.